Eu me chamo Eliane Custódio de Guiaro Ziario, estou cursando licenciatura em Pedagogia e não ENF, no Polo de Miraceno. Sou mãe de família e autônoma. Escolhi o CEDED por ser uma faculdade semipresencial, onde eu encontro flexibilidade de tempo, podendo conciliar a família, o trabalho e a faculdade. Entre os desafios encontrados, foi retornar aos estudos, depois de ter concluído o ensino médio e a utilização de ferramentas tecnológicas, as quais eu não tinha conhecimento. Sendo como um momento de superação na minha vida, porque cada dia surge um desafio novo que eu tenho que enfrentar e que servirá de amadurecimento e enriquecimento para a minha vida. O CEDED possui excelente qualidade de ensino, onde o aluno ao concluir o curso, sairá hábito a enfrentar o mercado de trabalho.